E aí galera do YouTube, PlayerLog da área, trazendo mais um Craftlandia Minigames, e dessa vez é a pedido do Jason Almeida, ele mandou a seguinte pergunta assim ó, CD, os MG, mano, parou de gravar lá? Daí eu fiquei pensando assim, MG, MG, que é MG, MG, Minas Gerais, Minas Gerais, pão de queijo, pão, que tem no Manicraft, pronto, Craftlandia Minigames, então chega de enrolação e vamos logo pro jogo. Então galera, estamos aqui já no Craftlandia Minigames, estou aqui de novo de lado com o bichinho milionário, olha lá, reina à toa esse viado, mas como é de costume, de praxe, não precisa nem anunciar, estou com quem, estou com quem hoje? Com quem? Com nem eu. E aí. Muito bem, como de praxe estamos sempre com ele, né, ele enchendo o saco aqui como sempre, e vamos lá então, abriram dois novos Minigames, e eu vou mostrar em primeira, primeira mão pra vocês, primeira mão pra vocês, vou estar mostrando aqui. Os Minigames são, cadê aqui, é, essa porra também com o Lego, não estou entendendo por que isso não, é, cadê, cadê o nome, é, Cookie Mama, 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 Mama Luigi, e o outro é, Speed Buiders, é, acho que é assim a pronúncia mesmo. Meu inglês é meio Joel Santana, mas vamos, vamos começar com o Cookie Mama, Cookie Mama, Cookie Mama, Cookie Mama, aí ó, pronto, é, o objetivo desse minigame é muito simples, é cozinhar, fazer o máximo de comidas que você puder fazer, quem fizer mais, ganha mais pontos, as comidas valem pontos, e, eu sei que tá quebrando aqui a parede. É. Então, peraí, dá pra eu te ver, velho, peraí, calma. Aí, eu sei, velho, olha aqui, doido, pela primeira vez estão vendo o Thiago fora do minigame, clica com, com, ah, ali, velho, que da hora, doido, você tá verdinho. Você também. Não, não, é, não, é porque eu tô vermelho, os outros jogadores pra mim ficam verdes, entendeu? Deve ser isso, você tá. Ah, tá. Que da hora, velho, vamos, vamos entrar então, vamos juntos, então, você tá me vendo, né? Vamos juntos aqui, um, dois, três. Eu tô vendo, tá quebrando esse tank, só pode ser ele, velho. Então, tamo aqui, ah, rapaz, nós já fomos nesse aqui, daquela primeira vez, nós já testamos o minigame, a primeira vez que nós fomos foi nesse mapa aqui mesmo, então, nós já estamos acostumados com esse aqui. Isso. Então, como eu disse, né, aí, ó, tem comida pra tudo quanto é lado aí, ó, tem que sair catando e jogando tudo nos baú. Cada tipo de comida vai na pontuação diferente. A que eu decorei foi o pão, né, o pão vale um ponto, a cana de açúcar vale 0.15, eu acho, é, e o resto não sei, eu não lembro, minha memória não é fotográfica. Vamos esperar, vamos esperar passar o tempo aqui, aí a gente volta. 2.000 anos depois. Aí, vai começar. Vamos lá. Boa sorte pra você, né, que o melhor vença. Exato. 3, 2, 1, fight. Ih, ha! Ih, ha! Catando tudo, menino, ó, queria ter fortuna nesse trem. Será que tem? Sei lá. Tem não. Não, merda. Vocês não reparam no lag, não, porque esse minigame aqui é bugadaço, menino. É? Nossa senhora. Eu acho que tem que ter um PC da NASA pra rodar isso aqui, menino. Ainda mais que eles põem bicho pra spawnar, viram uma porra. Acho que é um bicho que caga tudo, velho. Nossa senhora quantidade de batata aqui sobrando, né? Eita, Giovana. Nossa. O pessoal vai ficar até pensando, mas esse moleque não tem um PC, não. Tem uma calculadora, ele tá jogando na calculadora. Que é essa porra aqui, menino, você tá doido. Meu Deus. Acho que até o PC do Venom aqui. Tá, ó, o PC do Venom é patenteado pela NASA, menino. Pra quem já viu ele fazendo unboxing do PC daí com o negão, menino. Não sei se ele ainda tá com aquele mesmo que eu vi na época. É um cap... Sério. Até o tamanho do gabinete é enorme, velho. Opa, parece que deu uma reduzida aí. Ai, caralho. Não é não, é o pessoal que tinha parado. O servidor, tipo, deu uma bugada. O pessoal parou. A gente viu assim, ó, parou, graças a Deus. Eu também criei um ponto de esperança, mas tudo em vão. Cara, eu não sei por que eu tô quebrando com o machado, porque dá na mesma quebrar com a mão. Vamos ver se eu ganho esse trem. Às vezes que eu fui, eu fiquei sempre em terceiro. Vamos ver. E eu em último. Não exatamente em último, mas quase em último. Vamos embora. Ai, nossa. Eu tô até com vergonha de mostrar isso pro povo. Tá muito humilhante, velho. É o lag aqui. Tá muito humilhante. Vai melhorar na hora que eu começar a cozinhar esse trem, fazer os rítios. Amor. Deixa eu ver com quantos milhares de packs que eu tô aqui de pão. Acho que eu não tô nem pegando o pack por causa do lag. Só que é fácil tu tá vindo. É. Deixa eu ver aqui. Ô, rapaz, tô com porra nenhuma, vai. Vamos quebrar mais. Pão vale muito. Tá pegando só trigo? É, só pão. Eu dou uma variada aqui. Pega uma... Não, eu dou uma variadinha do meu, tô pegando, mas é pão. O negócio é pão. Já vou deixar aqui. Não tem dois minutos eu vou pra lá começar. Mas você pode ir a hora que você quiser. Cada um faz a sua estratégia de jogo. Eu sei. Vou pegar um pouquinho de cenoura. Pega a batata é mais forte. Acho que a batata crua deve valer ponto também, né? Mas vai ser menos. Óbvio. Tô pondo pra queimar lá já. Dois minutos eu vou pra lá. Mas enquanto eu vou indo eu vou pegando. Opa, vou pegar um carro de batata também. Só pra dar uma diversificada. Ó você aí, tchau. Você nem viu de tanto lag que você tá. Exato. Mas eu estou aí, ó. E o mano? Aê. Nossa, até pra gravitar, velho. E o ruim que vai bugar na hora que os pão começam a cair e pegar, não tem? Se você começar a pegar os pão, vai bugar. Uou. Ô, come aí. Eu coloquei um pack de trem. Um pack de trem? Caralho. O pack de trem é foda, hein? É bom mesmo, viu, amigo? Não, não. Os pão separa, ó lá. Exato. É meio bugado isso mesmo. Não esquenta, não. Beleza, vamos fazer aqui um pack de pão. Mais outro pack de pão. Opa, vai dar bastante pão dessa vez, hein? Ô, velho. Pra que separar, velho? Ó. Deu bug, hein? Deu bug. Eu consegui duplicar mais um pack. Ó, mais um do pão aqui. Eu dei um pack e um. Ó. É, deu bug satânico. Olha que bizarro, velho. Olha só, velho. Escrotão, tá? Ah, não. Ah, tá tomando hit, velho. Não sei nem de onde. É os caras tacando a vara, doido. Tacando a vara? Pesca, sai fora. Tô entendendo esse papo. Ó lá, eu peguei um pack de trigo, foi ali agorinha. Tô entendendo esse papo de vara, hein, não, tá? Sai fora. Nossa senhora. Eita porra, menino. Tem que sair daqui de perto. Ó, salada. Tá acabando o tempo já? Tá. Taca tudo então, menino. Acabou. Ah, não sei colocar... Beleza, calma, vamos ver os pontos. Fiquei com 60 e pouco, perdi. Eu fiz quanto? Cadê? Cadê o meu? Não sei, né, você vai precisar ficar lá embaixo. Ah, não, eu fiquei em terceiro, ó lá, 214. Não, menino. Eu só fico em terceiro, doido. Que raiva. Não dá pra ganhar isso, não? É do capo ao vencedor. Perdemos, perdemos. Então, galera, agora eu vou mostrar o outro aqui, que é o Speed Builders. Esse aqui é parecido com aquele, é... Qual que é aquele outro lá? É... Booty Battle, né? É de... Booty Battle, é. É. De construir. Só que, ao invés de você construir o que é de lá, né? E as pessoas votarem. Aqui você vai construir o que já tá desenhado. Então você tem que... É um jogo meio que de memória. Você tá aí já, Thiago? Cadê o seu? Até que enfim, velho. Antigamente isso era muito bugado. Você entrava, mas não conseguia ver o outro. Mesmo ativando, você tipo que entrava em outro lobby, velho. É. Era muito bugada. E vocês consertaram isso. Parabéns aí pra equipe do Craftland, que consertou essa merda que era. Vamos nos preparar? O cara tá te tacando a vara de pescar naquela hora, doido. Que? Ninguém tá com a vara, não. Sai fora. Eles estavam apertando assim. Peraí, peraí. Presta atenção. Novo, aí começou com o mais difícil. É um bloco aqui. Decora aí. Tá. É aqui, ó. Eu decorei onde fica a cerca. Que isso, Thiago? Deixa eu olhar os amiguinhos ali, ó. Ô, tá faltando uma... Ah, deve ser uma. Deve ser... A porteira. Eu não sei onde é que tá a porteira. Eu vou pôr em qualquer lugar. É, eu vou ter que deixar aqui. Eu não vou ver onde é que tava a porteira. Beleza. Onde é que fica a abóbora? Ai, vai tá acabando. Ah, fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Aonde? Aqui, aqui, ó. Isso. Aí mesmo, ó aí. Tá. Pronto, acabou. Vamos ver. Vamos ver quanto que a gente acertou. Era um em cima da outra, não tava. Vai começar essas bolhas do caralho, ó. Parece que tá emburbulhando o trem chato. Olha o nosso nome aí. Vamos ver. Um, 96 dos caralhos. Acho que foi zero. Cê é doido? Caralho, velho. Cadê a gente? Tem um cara que foi sozinho e tirou 67. Ah, 54. Tem que dar um menos, velho. Aê! Graças. Nossa. Se empatasse tudo 54, já era. A gente explodia junto aí. 35. Ô, Matheus. Se você colocasse essa daqui, ó. Tá vendo? Ah. Aqui em cima ia dar mais. Ela tava ali em cima. É. Eu não percebi. Eu decorei a cerca, velho. Mostra do nosso lado. Decore, hein? Olha lá, hein? Ó, presta atenção rápido. Eita porra! Ah, não. Decora a madeira que eu vou decorar o piso. É três aqui. Ah, merda. Tem como não. É três aqui, ó. Tenta fazer uma coisa mais ou menos. É três aqui. Um aqui. Isso aqui eu acertei. Isso aqui eu acertei. É o que eu decorei. Boa. Caralho, velho. Porra, velho. Eu vou sair pondo aqui, velho. Qualquer lugar. Quem sabe eu acerto. Oh, meu Deus. É fazer um barco, né? É, os caras puseram esse trem nessa água, assim, fazendo onda só pra fuder com a gente. Eu tô pondo aqui pra ter quanto é lado. Eu também. Sério, velho. Como é que eles queriam que a gente acertasse isso? Ah, com esse tempo também. Maravilha. Maravilha. Pronto. É isso aí. Acabou. Nossa, Thiago, você fez uma? Olha a caixa. Eu ia fazer levantar o negócio. 25. Pera aí, calma. 22. Ai, ai, ai. 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 Ai, meu Deus. Oh, velho. É ruim que a gente é um dos últimos pra aparecer. Ah, meu Deus. Caralho, ai, ai. Oh, você tinha que colocar aquele pauzinho aqui. Ah, não. MRP Games já deu. Olha lá. 31. Não saímos, não. Nossa, menino. Oh, você tinha que colocar aquele pauzinho aqui. Véi, que faltou. É. Eu falei, decora o barco. Eu tô decorando a água. Olha como é que o barco é. Vem cá, vem cá no meio. É o capeta. Oh, pera aí. Calma. Hum, fodeu. Decora isso aí rápido. Olha. Tem um toco aqui. E a sensação. Esse aqui é meio fácil. Tem uma madeira. Um toco. Aí vem uma madeira aqui. Aí onde é que sobe mesmo? Aqui, ó. Aonde? Pera aí. Eu fiz confusão aqui agora. Ah, é um quadrado de quatro? É um quadrado seguinte. Agora, como é que sobe? Deixa eu ver. Deixa eu copiar dos menores. É dois, velho. Não é não, dois. Eu sei que faz um tipo uma porta. Isso. É. Devia abrir mais, não. Pera aí, calma. Não. Que inferno, velho. Eu acho que um em cada ponta aqui também, ó. Isso. É. Eu sei que puxa um quadrado assim, ó. Ah, deixa assim, ó. Foi. É isso aí. Vamos ver. Deixa eu ver lá no spawn. Nossa. É, não tinha com não, dois. Se eu pus completamente errado. Verde, nossa norma. Faz atenção. Bom, ao menos a gente acertou nas pontas. É. Não, era dois em uma ponta. Nossa, 53. Tamo dentro, tamo dentro, tamo dentro. Nossa, velho. Isso é muito difícil, doido. É da hora, mas é difícil. Mas tamo dentro. É. Tamo dentro. Olha, não é tão difícil. Só que você gravar rápido. Aí, beleza. Calma. Olha isso aqui, doido. Ah, é um padrão. É um padrão. O problema é essas lanternas, velho. É três embaixo, duas abóboras ali. Um travou. Merda. Ah, tá. É três embaixo. Como assim? Eu vou seguir o seco. Eu não gravei nada. É uma aqui subindo. Acho que vem aqui também. Pode fazer aqui na frente? Faz assim. Segue esse padrão aqui, ó. Ah, tá. Até a ponta aqui? É, eu acho que é isso, velho. Não tem outra. E o problema é as lanternas coloridas, velho. Tinha umas. É, uma aqui, ó. Acho que era na ponta. Na ponta. Olha lá o moleque fazendo. Olha lá. Não, eu vi umas aqui, ó. É aqui, ó. Um em cada ponta. Puxa um aqui. Sobe na ponta. Faz assim. Vamos seguir um padrão. Acabou. Acabou o tempo? Não, eu sei que... Merda, velho. É isso? É mais ou menos isso que a gente fez. Olha lá. Vamos ver lá. 26, no. 26. 5? Nossa, pessoal. Errou demais. Nós vamos cegar bem, hein? Acho que nós vamos bem. Vamos ver. 5, velho. Não é possível que a gente não faz mais que isso. MRP Games já deu lá. 8. É. Nós já estamos dentro. Teve um que deu 5. Aqui deu 5 e saiu. Aqui, Martins. A lanterna onde eu falei que era aqui, ó. Aham. Ô, Thiago. Nós demos sorte. Se esse King of Bombes não desse 5, nós íamos sair junto com todo mundo de 8 aí, ó. Ai. Calma. É, no meio certinho, tem essa bandeira. É. 3, 1, 3. Ah, tá. Já sei. Aqui é ouro. Ouro aqui, é. O de lá é ferro. Põe ferro de lá. Ferro de lá, mesmo padrão, né? Aqui. Aqui é ouro. E no meio, diamante. Aí, aqui no meio exato, cadê a cerca? Sobe uma cerca. Aqui. Vai. Coloca. Sobe que eu tô com... Eu tô com... E o... Não tem diamante aqui, não? Tem, eu tenho. Vai pôr aí que você lembra. Vai. Eu não lembro se ele tá diamante. Acho que é no meio. No meio, moço. Não, moço. Igual eu pus ali, ó. Olha lá, na porta. Ah, tá. É uma merda assim, velho. Tá, eu vou fazer um trem assim. Não tá muito certo, mas também não tá tão errado. Eu acho. É. Olha lá. Acho que a gente não errou muito, não. Deixa eu ver. Não errou, não. Só a bandeira que a gente errou, Matheus. É. Nós vamos acertar quase 100%. O pessoal também foi bem, olha. Vamos ver a gente. Contabilizou o nosso. Primeiro? 84? Nossa, primeira vez. Nós vem primeiro. Ah, não. Merda. Só pra lá. Alegria de pobre dura pouco. Nossa, morreu. Bom, pelo menos nós não fomos. Ó, presta atenção. Presta atenção. Fudeu. Calma. Ah, não. É fácil. Decora as beiradas que eu decoro o meio. Beleza. Ah. Aqui. 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 Pera aí. Aqui. 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 Acho que é isso aí. No meio, velho. É. No meio tá isso aí, ó. Vou te atrapalhar, não. Vai. Merda. Não atrapalhe. Não atrapalhar aqui dentro. Aqui. Não faltou três. Acho que é um aqui. Um aqui e um aqui. Tá. Fez 100%, velho. Você fez o meio certo, acho que foi 100%. Eu acho que o meio é isso aí mesmo. Vamos ver. Olha lá no meio pra ver se tá certo. Cadê o meio? Tá. O meio acertou. Acertou 100%. 100%. 100%. 100%. Então, peraí. Vamos ver. Vai dar 100%, eu acho, velho. Teve um que deu 100% já, velho. E o nosso? Ah, garoto. Toca aqui, velho. Toca aqui, turma. Tô tocando a tela aqui, ó. Toca aqui, velho. Oh, velho. 100%, hein. Mas esse tava mais fácil. A maioria do pessoal foi 100%. É. Nós tão ficando, velho. Decora. Sobe rápido, merda. Vou decorar o meio. O ouro. Ah, você vai decorar o ouro? Vou decorar aqui, então. 1, 2, 3, vira. Decorou o ouro? Ah, 1, 1, 2. 1, 2, 2, 3. 3. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso aqui, velho. Oh, bosta. Não, quebra ali, não. Pera aí, não me atrapalha aqui, não. Calma. A luminária é aonde? Ih, tem luminária? Eu não vi, não. Vou deixar aqui em cima. Tá, vai ficar assim, velho. Ah, pera aí. Merda. Eu ia pôr ali. Mas deixa lá, vamos ver. Ah, era mais alto. Merda, velho. Onde é que tava a luminária? Ah, velho. Eu tinha esse ouro aqui. Eu não vi, doido. Nós não estamos até bem. Olha lá. Primeiro. Primeiro. Já estamos já dentro da próxima. Segundo. Tá, beleza. Eu queria ficar em primeiro. Eu não ia dar uma vez, velho. Mas a gente ficou naquela 100%. Acho que a gente ficou em primeiro, moço. Caralho. Não, mas 100% foi mais de um. Eita, cuzão. Decora a cabeça que eu decoro a perna. Ai. Rascou, velho. Vai dar a pata da frente aqui? Pera aí, velho. Esqueci as patas traseiras. É preta? A da frente é. É assim, ó. Vai, vai. Agora eu acho que levanta uns pretos aqui. Faz aqui, ó. Deu nem tempo. Eu acho que agora nós vamos perder. Sobe. Eu sei que era uma pata esquisitaça, menino. Acabou a branca? Ué. É, porque você usou também, doido. Não, velho. Era pra subir as pernas. E tá errado esse branco. Ainda é tudo branco, não. Não vai acabar. Ai, merda. Dá mais uma branca? Já acabou, acabou. Ah, perda. Merda, velho. Nossa, teve um lá que foi cem, doido. Só pode. Olha o de lá. Ó, trinta e seis. Já não saímos, já não saímos. É. Nove. Nossa, menino. Que da hora, velho. Nós ficamos em primeiro. Foi. Agora eu, nós contra o outro. Rápido. Decora esse CL aí, ó. Eu vou decorar isso aqui. Ali, só abrir a mesa. Beleza. Acho que é só isso. Só abrir a mesa. Merda. Eu esqueci a maior parte. Também. Merda. Caralho, velho. Tinha um... Ô, caramba. Buga, não. Peraí. Eu sei que tinha uns trens assim, ó. Aqui, ó. Puxa aqui, aqui, aqui. Tinha uma escada... O seu pai ia ficar bugando. É. Tinha aqui. E eu vou pôr uns alçapão. Aonde? Nossa, o alçapão não tem onde pôr esse alçapão. CL, rápido. Faltou a madeira. Merda. Ah, eles fizeram muito fora, velho. Rápido. Tá mais ponto, vai. Ah, ganhamos. Ganhamos. Ganhamos, velho. Ganhamos. Não, pode tocar. We are champions, my friends. Primeiro minigame que o canal ganha, velho. Não, épico. Essa é pra ficar na história. Valeu 25 corridas pro minigame, velho. Mó. Não, não. Esse é pra ficar na história. Já vai deixando o seu like aí por isso, rapaz. Nossa, primeira vez que a gente ganha, doido. Ai, ai, tô feliz. Não, tô feliz. É, hoje eu tô feliz. Hoje eu tô feliz. Vou ficar mais feliz se você deixar seu like aí. Você tá vendo aí? Deixa seu like. E também não se esqueça de compartilhar o vídeo. Esqueci o canal da divulgação. Se não é inscrito, se inscreva. Que assim você vai receber notificação toda vez que eu enviar vídeo. Aparecer um vídeo, vai lá. Acabou de enviar o vídeo. Acabou. Tem jeito. Eu não sei se faz esse brudinho não, mas vai ser assim. Então, é isso, pessoal. Falou. Até o próximo vídeo. E fui! Tô indo embora. A mala já está lá fora. A mala já está lá fora. Eu não pedi perdão. Eu não pedi a mão. A mala já está lá fora. A mala já está lá fora.